Oi pessoal, eu sou a Magia do Kpop e hoje no nosso canal nós vamos falar sobre o Come back, bitch, I'm sorry, I'm sorry Gente, pra gravar esse vídeo, vocês não tem noção do quanto a Giovana demorou Eu tava me arrumando Bom gente, nós vamos falar sobre o come back do BTS, como eu já falei no começo Gente, o MV Tá muito top, tá muito top Nossa Ué, com o seu bruxo, tá quentinho Eu tirou Gente Junko é meu, querida Junko é meu, meu filho Ó, vamos falar sério agora, nós vamos falar sobre o come back do BTS que tá imperdível, gente Como previamente anunciado, o lançamento do D&E também coincide com o novo mini álbum do BTS, Love Yourself Here O primeiro deles a ter uma maior distribuição fora da cura Dirigido por Yo Seoki, o vídeo traz à banda um clima ainda mais pop do que o normal, gente Sempre com a seriedade que tinha, né? Blosses The Cheers ou Not Today que nós vimos lá no clipe Gente, esse come back do BTS tá imperdível Se você não viu, você tem que ver O Junko é meu Ó, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição O link do vídeo Tá bom? Se inscreva Ó, a gente promete que a gente vai aparecer mais aqui É que a gente tá dando uma sumida por causa dos ensaios Gente, a gente mudou de escola E essa escola, ela tá muito, tipo, muito pesada Muito simulado Muita coisa a gente tem que fazer Entendeu? Aí fica meio difícil de aparecer Só que a gente sempre quando dá, a gente aparece Fala, a gente dá saudadezinha assim A gente aparece, entendeu? Eles são meus, queridão A gente tá achando que você é meu Eles são meus Não Olha Olha, galera Vocês são minha família Ela não vai pra eu ir gravar Vocês são meus Pra vocês, tá? Beijo Só o barulho dele Só o chileiro dele Não sei